Bom, galera, desde que eu comecei doar skins, eu comecei a utilizar o Instagram, beleza, guys? Então, se você quer ter a chance de ganhar alguma skin aqui do canal, o que você faz, mano? DNX CSGO, segue lá, beleza, guys? E eu tô querendo ver aqui, porque algumas pessoas me mandaram, ó, por exemplo, assim, Opa, mano, comecei a assistir o canal ontem e vi uns vídeos de como ganhar skins, só que eu tenho muito azar e nunca consigo. Me viu uma skinzinha barata? Qualquer coisa eu já vou ficar muito feliz. Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra dar pra ele, mano. Ih, ele tá bloqueado, véi. É, deixar uma observação, seu nick no Insta, arroba o Diniz, não tá achando, tentei procurar por ele. Ah, tá, não é Diniz, mas não, é Steam. Minha mensagem sobre comentar FPS do CSGO recomendado. Cara, seu canal é top, objetivo e bem explicado. Todos os seus vídeos que assisti foi de muito alto, grande ajuda para mim. E tenho certeza que ajudou muitas pessoas também. Parabéns. Na minha humilde opinião, você não tem que mudar nada. Que isso, mano, pedrada, hein? Deixa eu ver o Thiago aqui, se eu consigo trocar com ele. Vamos ver o inventário dele. Acho que eu vou mandar pra ele essa TecNine aqui, mano. Essa TecNine nova de fábrica, véi. Lembrando, tá, guys? Isso aqui tá meio que... Esse valor aqui é bem diferente, tá, mano? O valor é bem mais caro que isso. Mas vou mandar pra ele lá. Se você quiser ganhar, mano, a skinzinha, véi. Se você quiser ganhar essa skinzinha, mano. Deixa o like no canal, beleza? Se inscreve no canal. Que aí você tem uma grande chance de ganhar, beleza? Me segue lá no Instagram, que é importante, beleza? Deixa eu confirmar aqui a skin aqui pra ele. Confirmei. Enviar a proposta. Enviar a proposta. Já enviei pra ele aqui. Beleza, rapaziada? Então, mano, eu espero que essa skin deixe ele um pouco mais feliz. Se você quiser acompanhar o canal, vai lá, segue o Instagram. Porque lá eu posto quando tem vídeo novo, coisa do tipo, tá ligado? Então, dá uma conferida lá que tá bem... E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo pra vocês. Só que dessa vez, guys, eu tô com uma CFG. Não é CFG, quer dizer. Com uma resolução diferente que eu já trouxe aqui no canal. E, mano, eu tô vendo que ela tá muito roubada. Tá muito leve, guys. Eu vou conversar com vocês durante a partida aí. Tá ligado? Galerinha, tá animado. Vou conversar durante a partida com vocês. Porque, basicamente, guys, funciona o seguinte... O que o Rocha tá fazendo aqui, gente? Muito bem, muito bem, muito bem. Ok. Bora, guys. Vamos lá, mano. Mapinha na B. Tô usando. Fica, fica, fica CT. Boa, boa. Forest. Eu tô no L já, eu tô no L, time. Guys. Tapete. Ele vai. Tapete, tapete, tapete. Toma a paqueta. Toma a paqueta. Nice, time. Nada meio. Oi, oi. Rato, 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 rato. Que susto, parça. Top medium, time. Nossa, tive que... Tive que puxar a Jig, ó. Pode estar a rata aí, ó. Você é louco, tive que puxar a Jig, ó, mano. O emprego aí vai ser frenética. Esse 4 tá aqui. Tá bom. Nice, mano. E é isso aí, galera. Nós vai por cima, nós vai por baixo. Nós não fraqueja. Tem caverna. Outro e parada. Boa. Tem mais A. Então, dois. Baguei caverna. Baguei caverna. Baguei caverna. Figuei parada. Tem o rato. Agora. Rato. Outro rato. Boa. Rato morto. Mais B. Tem mais B. Caverna tem um. Vai ter palácio. Vai ter palácio. Algo maneiro. Pega palácio. Nada a ver. Sim, tanto a ver. Tem palácio. Baguei caverna. Baguei caverna. Cê é louco. Esse negócio é muito roubado, galera. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Vou pegar uma caixa. Peraí que eu vou trocar meu nome, véi. 720x720. O brabo do youtuber. Aí, ó. Pronto. Aí, ó. Nossa. Ah, é o DMX essa porra aí, filho. Vai ser louco. Ô, o cara reconheceu, véi. Sossega pra cá. Tem rato. 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 Ih, caverna. Rato e meio. Boa. Meio, meio, meio. Cadeira, cadeira. Liga, liga, liga. Roger that. Roger that. Here we go. The way we do it. Ah, diga, pita, manito. Dicoy. Mas, cielo. Ah, no, che. Ah, caga, anima. Ah, cão. Eh, man. Já abre palácio louco aí, velho. Matando o Gerardo. Lá de cabecinha. Fogo, fogo, fogo. Areia. Boa, pegou areia. Tô apalantando, tô apalantando. Boa, fogo, fogo. Como CT, como CT aqui, como CT aqui. Vou ajudar, espera aí. CT vindo, CT vindo, amarelo. 3, 2, 1. Boa, boa, boa. Boa. Caverna. Caverna. Boa. Cabecinha, cabecinha, cabecinha e caverna, último, cabeu e caverna. Meu Deus do céu, meu... O que é isso? Cara, olha o que é isso? Os caras sopindo, velho. Corre, moleque. Vai. Você é louco, velho. Você é louco. Tomou. Pulou o rato, não. Tô olhando a costa. Olha aí. Cabeu um caverna. É direito, é direito, é bonito, é direito. Peguei um caverna. Andar. Peguei mais um. Té. É ele, é ele. Tem... Tem... Jungle aí, velho. Peguei meio. Nossa. Fortíssimo, mano. Você é louco, velho. Nossa, mano. Ele tomou uma só, velho. Que isso. Que bala essa criminosa. Galera, lembrando. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque me ajuda bastante, beleza? Eu também. Ative o sininho de notificação. Ah, empinou. Mas, moço. Você tem, né, não? Não, ele é, ele é. Liga, liga. Calma, calma. Ele é, ele é. Boa, mano. Boa, mano. Boa, mano. Tem areia. Peguei um. Eu não consigo fazer nada. Isso é ele. Peguei. Calma, guys. Calma. Pegando vantagem. Janela, janela. Abajo do palácio. Mano, um minuto e vinte tá todo mundo morto, velho. Pera aí, velho. Slashbang, out. Vem mal o... Ai. Bandei duas, lá. Eu tenho que avumar o caçul. Avumar o... Calma que cê é, ali, guys. Calma. Pegou? Volto, vem areia. Calma aí, velho. Volto, vou arrado, areia. Não, eu posso. Peguei. Não é bem que eu fui olhar. Peguei pro bombe aí, do Avento. Peguei do bombe, mano. Ainda do bombe. Pera sozinho. Diago, diago, diago. Diago. Puda, cara. Mata, 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 mata. Não, na faca não, mano. Na faca, velho. Ah, não, velho. Meu Deus, mano. Ai, é brincadeira. F***. Ué. Graças, mano. Eu jurei que a bala dele tinha acabado, mano. Eu jurei. Acabou, mas ele recarregou rápido. Mentira que ele recarregou, velho. Recarregou? Mas, tipo, o cara tem um... Que jogo é esse, brasileiro? Que jogo é esse? O cara que eu tinha se ganhado aí não tava fudido. Ai, direto. Não, ele maluco. Se ele maluco, foi. Tirar minha flash. Eu dei muita sorte de olhar pra vocês. Calma que vai ruxar rápido aí, velho. Meio. Ruxa o rato, ruxa o rato, ruxa o rato. Aqui, aqui. Ah, vou morrer. Mano, tem uma coisa que eu, velho. Tem dois meios, dois meios. Tava ruxando o costo, tá, velho? Pega essa quatro caverna, velho. Antes que eles peguem. Boa. Liga, liga. Vai ter aí caverna, viado. Cabecinha. Meu Deus. Meu Deus, mano. Não empatou com os caras desse, mano. Que empate mais brega. Ah, guys. É aquela coisa, rapaziada. Eu curti o game, tá ligado? Mas foi um game super, super, né? Trocado, mano. Porque, basicamente, velho. Eu matei, tá ligado? Eu fiz a minha parte lá, velho. Mas os caras não fizeram a deles, não. Saca? Mas gostei do jogo. É isso que importa, né, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou. E aí Legenda Adriana Zanotto